O que é isso, cara? O que é isso? Nossa... Que sonho ruim! Eu odeio esses pesadelos, mano. É... Ah... Hã? Pai? Fala, mano. De boas? Mano? Mas você nunca me chamou de mano. Ué, sempre chamei, tá ligado? Desde que a gente era dois piazinhos. Mas pai? Como assim? Você é meu pai? Que pai o quê, mano? Fiz 17 anos ontem, que nem você. Que quê? Como assim? Ô, mano, o papo tá bom, mas eu tenho que recolher umas jabuticaba ali, hein? Tchau. O quê? Mas... Ah... Não entendi nada. Hã? Como que... Mas aqui tá de dia. Hã? E aqui tá de noite. Hã? Ah... Vai assim mesmo. Que? Mãe? Pera, Jonathan. Agora não posso. Tô... Tô concentrado aqui, ó. Jonathan? Meu nome é Sonatan, mãe. Que... Que mãe? O quê, Jonathan? Sou sua avó a piada? Que? Avó? Como assim que lá era um sonho? Pai? Quieto. Senão eles vão escutar a gente. Hã? Eles quem? Os moradores. A gente é mendigo de telhado. Já esqueceu, ué? Como assim? Tipo fugitivo? Não. Tipo mendigo de telhado mesmo. A gente mora aqui em cima porque não tem rato. Nossa, que bizarro. Muito estranho. Pera aí. Não tá doendo? Isso quer dizer que eu tô num sonho. Pera aí. O quê? Quem que é esse? Onde a gente tá? Num sonho. Ah, de novo? A gente não tá no nosso sonho. Hã? A gente tá no sonho deles.